Fala aí galerinha, hoje tive uma notícia triste, é que vocês sabem aquele gatinho que eu postei um vídeo, tipo esse gatinho aqui ó, como será pra vocês? O meu gatinho meio que morreu de virose, eu não sei, ontem ele acordou meio morto, na quinta, na terça ele tava meio fraco, aí depois na quarta ele começou a ficar um pouquinho mais fraco no bebê, eu não bebia leite, não queria beber leite mais, e começou meio que caindo no chãozinho de fraquinho, aí eu tava olhando lá, por que que ele tá assim? Aí, era virose, aí ontem ele amanheceu morto, essa foi a notícia galera, mas, eu acho que eu não vou postar vídeo por causa disso, só por, eu não vou postar vídeo por alguns dias, por que eu tomei triste, aí eu não tô postando mais vídeos assim, agora eu já vou indo, fique com Deus.